E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Gente, olha o Luffyzão. Luffy gigante. É o mastro. Ah, ele vai mandar o bagulho. Mas não chegou. É mó da hora. Ele refletindo. Definitivamente não, mano. Pô, esse gigante não treina perna, hein? Perninha minúscula. Perninha minúscula. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O maluco tá ele descansando de boa E aí 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 Pô, imagina olhar o mar Daí do topo Pior que não vai enxergar nada na real, né? Mó neblina Olha o Gasparzinho Poxa, o Wesley tá bugadão, mano É que o bagulho dele tá na tela de pausas ainda Poxa, o Wesley tá bugadão, mano Poxa, o Wesley tá bugadão, mano Poxa, o Wesley tá bugadão, mano Vai lançar a barba? Não, mano Não tenho, né? Não tenho pra lançar Quando eu tiver o lanço Eu tinha que receber um patrocínio de Minoxidil Manual Cadê o manual? Cadê o manual? Esse pessoal se diverte, mano Ó, em algum momento provavelmente vai começar as lutas de subtenentes, tá ligado? Aí vão subtenentes, tenentes Vai ter uma luta contra ela, vai ter uma luta contra a Ryuma Talvez contra o Luffy Gigante Aí vai ter até vim o Corsaga Boladão Eu sei que ele está subtenido 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 Porque ele é muito bosta, mano Ele está aí só existindo A Zoi Mano, o Sandy está transformado até agora, velho A Zoi Ah, tão pertinho, pô. Ó, tem o mapa todo aí, legal. Eu lembro quando mostrou o mapa lá, de Enes Lobby, do trenzinho. Eu sou o único, minha galenta. Eu sou o único, minha galenta. Eu sou o único, minha galenta. Por que?" Que isso"? Oi! Rúbi 30, o que aconteceu?! Eu não sou o que aconteceu, mas eu não sou. Eu não sou o que aconteceu. Rúbi, o que aconteceu? Ele não foi o que aconteceu. Eu fiquei com medo de me levar. Mas eu estou, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Isso, você está conseguindo. Eu não tenho nada. O que aconteceu? Eu não tenho nada. Caraca mano, tava toda bugada Caraca, a gente vai acabar o episódio A trilha O bichão Ixi, vai cair Nossa Pior que eles dentro do castelo Não vai lutar com o bichão, né Mas ó, foi certinho Ele vai ser um inimigo antes Ah, o Luffy ficou Então o Soap e o Sanji vão enfrentar ele Pra subir aí de novo Nunca mais, né Ele com um pentinho Esse vai ser o Squad Que vai enfrentar o bichão gigante Caraca Não fez nada É o Oers Nossa Olha o gancho que vai ficar, mano Podia ser uma luta da hora, né Pô, tomara que seja da hora a luta Porque tem potencial O bichão pareceu mó foda Mas pode ser uma luta também meio aleatória Espero que seja boa Quarto de perona Aquela cebola Ele tem uma cabeça com o formato de cebola mesmo Essa musiquinha, mano Ela tocava muito, muito no início Ela tá mais tímida agora, né O Chopper tá bolado com o Hugback Falei, ó Tô boladão Ele que vai treitar Agora vai começar as lutas, né Pô, One Piece Não quebra, mano As lutas do último arco As de secundárias Foram intensas, né Fala do girafão Fala do girafão E ela vai contra a Robin Segurou, já era Mano, é aquele bagulho de ter um monte de foto dela Naquele quartinho O que é que vai explicar? Ah, tô traumatizado com o último arco ali, mano Todos são assim, né, mano Todos, todos As lutas do meio assim São meia boca Lá em Skype No Arlong Party O... Esquece o resto Um que eu gostei Até que achei de boa a maioria Foi o de Alabasta, mano Olha quem tá aí, mano O Sanji e o Zuru Ah, Alchemistar Não concordo não, mano Eu passo um pano Porque é coisa de época Beleza Mas é ruim Não gosto daquelas lutas, não Zorão Olha esse Zoro As ideias As ideias Pior que complicou, né O Luffy vazou Agora eles vão ter que traitar com eles Os rivais se unem Em formato zumbi Pra enfrentar os parceiros Vamos lá Vamos lá, Luffy Quero ver se a luta vai ser boa Por sério Tá aí, ó Tá aí, tá aí, tá aí É agora É agora Não é agora, né Que eles vão enrolar Mas... Tá chegando Não, mano O cachorro pinguim idoso É muito mais foda Que a girafa, velho Mano, já tem todos os squads possíveis agora, né Eles contam com o Owars Mas tá faltando o Ryuma, mano Porque chegou o Owars Daí, tipo, ninguém vai enfrentar o Ryuma Ah, não O cara tá enfrentando o Ryuma, né Especi o Brook Pegou um teco de escada Tranquilamente Só... Eu fiz tuque bem na arca Sobre tua mão, mano O Luffy preso é o maior vilão de todos os animes, mano Aí ele come Ele vai comer Ele bateu na própria cabeça Por quê? Meu Deus Esse bigodão aí Bigodão do Goji, hein Gol D, Roger Ele ficou só a vão, mano Tem que tirar a sombra logo Hoje tá maluco? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Um monte de bicho do nada Ah, o do Brook eles dublam Será que não são todas? Opa, opa, opa Olha o Supi brabo Não respondam Mas Eu queria muito Que o Sugiking aparecesse novamente Em algum momento Ia ser muito foda Eu acho que vai eventualmente Aí moleque O Sugiking tá viajando pelos mags É Ele deve tá fazendo alguma expedição incrível Ele tá tancando os fantasmas Ou a impressão? Ele tá tancando o fantasma, mano Nani? Capitão Nussup Ele já tem a Autoestima baixa E nada atinge ele Olha aí, ó É isso mesmo Ah, caiu igual a Deneu, mano O quê? 100 reais Boa, vai solar Oxi Música triste, mano Oxi Música triste, mano Ela bugou Ela bugou Ele bugou Seja forte Seja forte Oxi Como assim, mano? O quê? Ela tá tentando animar Como assim, mano? What the fuck? Fez isso bom, mano O que? O que é isso? O jeito que ela anda aqui, ó. Ficou sozinho. Boa sorte, o Sopo Kingo. Casamento, mano. Olha isso, que lindo. Nossa, é o maluquinho. Cara, que vacilo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa agora, hein. Meu Deus, mano. Cara, virjão lá. Vai perder o BV depois de não sei quantos anos. Um momento incrível, né, mano? Eu vou dar dentada nela. Tá com o dente aberto, mano. O que é isso?